Na mitologia grega existem duas criaturas marinhas que são muito assustadoras, Scylla e Caríbides. Navegar entre elas seria a mesma coisa que você escolher entre morrer afogado ou ter a sua cabeça arrancada. Mas quem são essas duas criaturas? Como elas se transformaram de fadas ou ninfas para criaturas horríveis? E o mais importante, aonde elas vivem? Vem comigo que eu vou te contar tudo isso e muito mais. Galera, se vocês querem mais vídeos como esse sobre criaturas, deixem um like aí, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo, ok? Que quanto mais ele vai bem, mais rápido eu trago mais vídeos assim. Não esqueçam de comentar aí também e usar o botão valeu para doar qualquer quantia caso você queira ajudar ainda mais e também se tornar membro do canal. Scylla, que em grego significa algo como rasgar, e Caríbides, que significa rotar ou engolir, são dois monstros imortais e quase impossíveis de fugir que atacam através das águas. Por onde, por exemplo, passou Odisseu ou Ulisses enquanto fazia suas aventuras. Segundo, é claro, a Odisseia de Homero. Mais tarde, o ataque dessas duas criaturas pareceu combinar muito com um local chamado Estreito de Messina. Scylla e Caríbides são os nomes de duas rochas que ficam entre Itália e Sicília. A distância entre as duas é bem pequena. No meio de uma dessas rochas que ficava mais próxima da Itália, vivia, segundo Homero, a Scylla, filha de Keto, que era um monstro terrível. A Keto, na maioria das vezes, é a mãe de todos os monstros marinhos. A Scylla ficava latindo como um cachorro tinha 12 pés, 6 longos pescoços e bocas, e cada um dos quais continha 3 fileiras de dentes, bem afiados. Na rocha oposta, que era muito mais baixa, continha uma imensa figueira, sob a qual morava Caríbides, que 3 vezes por dia engolia as águas do mar e depois cuspia elas. Como os locais que elas ficavam eram opostos um do outro, o navio tinha que passar por elas, e isso era extremamente perigoso. Bora ver a descrição do Homero sobre a Scylla. No meio do penhasco há uma caverna enevoada virada para o oeste, para Aerobus, exatamente onde você estará dirigindo o teu navio oco, brilhante Ulisses. Nem mesmo um homem vigoroso poderia atirar uma flecha com o arco de seu navio oco e chegar à caverna oca. Scylla mora lá, uivando terrivelmente. A sua voz é tão alta quanto a de um cachorrinho recém-nascido, mas ela mesma é, no entanto, um monstro do mal. E ninguém ficaria feliz em vê-la, mesmo que um deus a encontrasse. Ela tem 12 pés, que ondulam ao redor e seis pescoços muito longos. E cada um tem uma cabeça horrível, três fileiras de dentes nela, densamente compactados e juntos, cheios de morte negra. Seu meio se estende até a caverna oca, mas ela põe a cabeça para fora do Poço do Pavor. Agora sobre a Caríbides. Você verá, Odisseu, o outro penhasco que está mais perto do chão. Eles estão próximos um do outro. Você terá que atirar uma flecha entre eles. Há uma grande figueira nela, com folhas exuberantes. Abaixo dele, a Divina Caríbides engole a água negra. Três vezes ao dia ela vomita. Três vezes ao dia ela engole para baixo terrivelmente. Que você não esteja lá quando ela engolir, pois nem mesmo o estremecedor da terra poderia salvá-lo desse mal. Portanto, fique bem próximo ao penhasco de Scylla e rapidamente conduza o navio por ele. Já que é muito melhor perder seis camaradas em seu navio do que todos eles juntos. Disse ela. E eu respondi, venha a deusa. Se você pode me dizer isso infalivelmente. Se de alguma forma eu poder ficar fora do alcance da perniciosa Caríbides. Mas afasta Scylla quando ela ataca meus camaradas. Em resumo, Odisseu teve que escolher entre ser engolido pelas águas de Caríbides. Ou perder alguns de seus homens para Scylla. E quando ele estava passando ali por aquele estreito. Ele ouviu o rugido de Caríbides. E quando ela estava engolindo as águas e cuspindo elas. Ele acabou ficando distraído. E nesse momento, a Scylla pegou e matou os seis de seus homens. Mas mais pra frente eu falo de uma maneira mais detalhada. Os pais dessas criaturas variam bastante. Para Scylla, pode ter nascido de Keto. E só dela, segundo Homero. Mas segundo Apolodorus, ela pode ser filha de Forces. Que é um deus dos perigos escondidos dos mares. E a mãe dela, nesse caso, seria a própria Keto. Ou ainda, a Caríbides mesmo. Mas tem um trecho interessante no Argonautica do Apolono Rodius. Que coloca uma ligação de Scylla com a Hecate. Mas essa Hecate seria um pouco diferente. Sendo chamada pelos homens de Kratens. Que alguns dizem que seria a própria Keto. E o trecho é esse. As rochas e as ondas tirânicas são o meu medo. E só elas. E tu pode derrotá-las com a ajuda de tuas irmãs. E que eles não caiam em seu desamparo em Caríbides. Para que ela não os engula em um só gole. Ou se aproxime do hediondo covil de Scylla. A Xionan Scylla, a mortal. Cuja Hecate vagante noturna, que é chamada de Kratens. Nua para Flores, para não cair sobre eles. Com suas horríveis mandíbulas, ela destrói o principal dos heróis. Mas guia o seu navio no curso, onde ainda haverá um fio de cabelo para escapar da destruição. No caso de Caríbides, normalmente ele é filha de Gaia com Poseidon. Mas pode aparecer também como sendo filha de Pontos com Gaia. Ou de Forces com a própria Scylla. Como vocês viram, uma das histórias que esses dois monstros aparecem é na Odisseia. Inclusive é ali também que descobrimos que elas são imortais. Quem conta sobre eles para o Odisseu é a feiticeira Circe. E quando ela está lá explicando o porquê que ele deve passar por Scylla e não por Caríbides. Odisseu pergunta se tem alguma maneira de se proteger de Scylla. E a Circe responde o seguinte. Homem obstinado, sua mente está tão voltada para novos perigos? Novas façanhas de guerra? Você não vai se curvar aos próprios deuses imortais? Scylla não é do tipo mortal. Ela é um monstro imortal, sombrio e sinistro. Selvagem, com a qual não se deve lutar. Contra ela não há defesa. E o melhor caminho é o caminho da fuga. Se você parar para se armar do lado daquela rocha, temo que ela possa disparar novamente. Agarrar novamente com tantas cabeças e arrebatar tantos homens quanto antes. Não. Reme forte e invoque Crates. Ela é a mãe de Scylla. Foi ela quem a gerou para atormentar a humanidade. Crates vai impedi-la de disparar duas vezes. Ou seja, não tem muito o que fazer quando se passa por essas criaturas. Mesmo o Odisseu seguindo os conselhos de Circe e passando próximo a Scylla, acabou perdendo muitos homens. Quando ele olhou para trás, ele viu seis de seus homens mais fortes sendo levantados no ar e levados em direção ao Rochedo. E quando eles gritavam com medo e choravam, no fim, acabaram sendo devorados por Scylla. Mas felizmente, eles passaram pela região e chegaram até a ilha do deus Apolo. E uma coisa interessante é que lembram que lá atrás eu citei um trecho sobre Caríbides. E nele a Circe diz para o Odisseu que se ele for pego por esse monstro, nem mesmo um estremecedor de terra poderia salvá-lo. Bem, no caso, o estremecedor de terra provavelmente é o Poseidon. Ou seja, nenhum deus dos mares consegue salvar alguém desse monstro. Provavelmente não porque ela é mais forte que Poseidon, mas sim porque ela destroça tudo antes que ele faça algo. Na história dos Argonautas, que são praticamente a liga da justiça dos mitos gregos, um grupo dos maiores heróis da mitologia grega, como Hércules, Aquiles, Orfeu e etc. Bem, nem mesmo eles todos juntos conseguiram passar sozinhos pela região dos monstros. E precisaram da ajuda de duas divindades, que eram Tétis e uma que é bem surpreendente na verdade, que é a Era. E o trecho é o seguinte. A deusa Era dirige-se a Tétis. Eu os trouxe, os Argonautas. Em segurança através das rochas errantes, onde rajadas de fogo rugem e gritam. E os rolos quebram espumas em recifes irregulares. Mas ainda resta a eles passar pelo grande penhasco de Scylla e pelo redemoinho borbulhante de Caribdes. Era comando a deusa Tétis para guiar os Argonautas com segurança além de Scylla. Não deixe, meus amigos, os Argonautas serem tão incautos a ponto de caírem em Caribdes. Ou em Ungoli, ela engolirá todos eles. Não os deixe chegar muito perto do covil de Azonian Scylla. Um monstro perverso carregado para Forks, pela quase errante Ecate. A quem os homens chamam de Crátex. Ou ela pode descer, pegar a sua escolha e destruí-los em suas mandíbulas terríveis. O que você deve fazer é guiar o navio para que eles escapem do desastre. Mesmo que por um fio de cabelo. Como vocês podem ver, o trecho é parecido com o que eu já falei aqui. Mas um pouco diferente. E ainda por cima, é o mesmo autor. Na mitologia romana, as duas são citadas na viagem de Enéas. Scylla guarda a margem da direita. E a insaciável Caribdes à esquerda. Mas Scylla é espreita e invisível em um covil cavernoso. De onde ela empurra os lábios para arrastar os navios para as rochas. Sua parte superior é humana. O belo corpo de uma menina até as partes íntimas. Embaixo, ela é um estranho monstro marinho. Com um rabo de golfinho e barriga do tipo carcaju. É aconselhável buscar uma longa bússola. Embora ele prolongue a viagem. E navegar ao redor do cabo siciliano de Pacino. Uma marca mais ao sul. Em vez de colocar os olhos naquela esquisita Scylla. Dentro de uma vasta caverna. Ou nas rochas. Onde seus cães azul marinho estão latinho. O curioso é que essa parte até mudou um pouquinho a aparência de Scylla. De toda forma, segundo a lenda. Nenhuma das duas criaturas foi sempre um monstro. Na verdade, elas eram lindas mulheres. Já que originalmente, elas eram na verdade ninfas. Ou fadas. Seja como você queira chamar. E a história delas é de certo modo bem triste. Começando por Caríbedes. Ela é até chamada de Adivina Caríbedes por Homero. Um jeito de chamar parecido com Calypso. Que é a ninfa filha de Atlas. A Caríbedes é um monstro marinho que protege o limite dos mares. Mas durante um certo tempo, ela era na verdade uma ninfa. E digamos que ela tinha um apetite muito grande. Quando ela via alguma coisa para comer. Ela pegava sem pensar duas vezes. Em um certo dia, o Hércules estava passando por Messina. E ele estava com alguns bois que pertenciam a Gerião. E a Caríbedes, quando viu esses bois. Ela roubou e devorou eles. Hércules até tentou, mas não conseguiu impedir. Mas o Zeus, que tinha visto isso. Fulminou ela com seus raios. O que jogou ela dentro do mar. E lá ela se transformou em um monstro terrível. Que engole e gospe a água três vezes por dia. No caso de Sila, é bem pior. Segundo Ovidio, um peta romano. Glauco era um humano que as divindades do mar transformaram em um monstro das águas. Ele tinha a barba verde acinzentada. Ombros largos, braços azuis e pernas curvadas com nadadeiras. Ele se apaixonou por uma ninfa chamada Sila. E quando viu ele com essa aparência, ela se assustou e fugiu para todos os lugares possíveis. Como rochas, cavernas, águas e etc. Mas o Glauco estava muito apaixonado e já desesperado. Chorando, ele pediu para Sila um pouco de atenção. Mas ela não ouviu. E foi para lugares em que Glauco nem conseguia chegar. Então, ele foi buscar a ajuda de uma feiticeira chamada Circe. Mas a Circe se apaixonou pelo Glauco. E dessa vez, quem era perseguido pelos mares, era ele. Como ela percebe que seus encantos não eram o suficiente, ela resolve transformar a Sila em um monstro tão terrível e tão grotesco que todos os amores de Glauco se transformariam em repulsa. Ela então derrama um pouco de veneno onde a ninfa tomava banho. E volta para a ilha esperando os resultados. A ninfa, depois de se banhar, vai se transformando aos poucos. Vários monstros começam a aparecer ao redor dela e ela tenta fugir deles. Até descobrir que, na verdade, eles eram parte do seu corpo. Ela corre desesperada ao encontro de Glauco. Mas o Glauco diz que lamenta a perda da beleza dela, porém, não podia ficar com ela. Já que o amor não existia mais. A Sila agora atingiu o torso de uma mulher. Mas em volta da cintura, ela tinha seis cabeças de serpentes com seis fileiras de dentes. E um círculo de doze cães. A Sila fugiu para o estreito de Messina e os cães alertam sempre que um navio chega. E ela atrai eles, enganando com a sua aparência de bela mulher. Ainda, um poeta chamado Lycophron diz que a Sila teria sido morta pelo Hércules. Heracles também matou o cão feroz, Sila, que vasculhava o estreito do mar alzoniano. Pescando em sua caverna, aliou a matadora de touros que seu pai Forks restaurou a vida. Queimando a sua carne com marcas. Ela não temeu Léptines, ou Perséfone, a deusa do submundo. E dizem até que ela chegou a se envolver com Poseidon. O que mudaria um pouco a origem dela. Ele, Poseidon, dormiu com Sila e fez dela um penhasco na água. Bem, mas de toda forma, segundo essa mesma fonte, o Poseidon amava tanto a Sila que a sua esposa, Anfitrite, acabou ficando com muitos ciúmes e transformou ela em um monstro marinho. E alguns colocam ela como guardiã do submundo também. Porque eu deveria te falar sobre os monstros de Erobus, ou Hades, de Sila, e da fúria vazia do Centauri. E das correntes retorcidas dos gigantes, de Sol e do Adamante. E da sombra diminuída de 100 vezes a Egeon. Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor, deixa o like aí, pra mostrar que você gostou. E também se inscreve aí, pra não perder nenhum vídeo, beleza? Valeu, falou, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho